Oi pessoas do YouTube, eu sou a Isa e esse é o primeiro vídeo falado do canal e eu prometo que esse vídeo vai ser muito breve, mas eu preciso que você assista ele até o final porque no final tem uma surpresa gigante. Talvez muitos de vocês só me conheçam por ser a menina que faz cover no YouTube mas não, eu tenho uma história com música, eu canto faz 11 anos e apesar da carinha de bebê, eu me formei na escola e já tem um ano que eu trabalho profissionalmente com música. Faço parte da gravadora Midas Music, que é uma das maiores do Brasil do grande produtor Rick Bonadio, que produziu Mamonas Assassinas, Shelley Brown Jr., Vitor Klee, Manu Gavassi e eu já tenho inclusive até um EP lançado lá no meu Spotify. Tudo isso pra contar pra vocês que eu vou lançar um single novo no dia 16 do 10 e o clipe dele inclusive vai vir aqui pro canal. Existe uma coisa chamada pré-save, que basicamente você salva a música antes dela lançar e no dia que lança você vai ter com exclusividade a música na sua biblioteca do seu aplicativo de música. E eu tô aqui pra pedir pra você fazer o pré-save da minha música nova. Então assim, vai ter um link ali na descrição e no comentário fixado. É só você clicar no link, vai abrir a página do pré-save, escolhe a sua plataforma, eu escolhi o Spotify, você faz o seu login, adiciona na playlist e pronto. Em 15 segundos você fez o pré-save. Sabe qual é a melhor parte? Lá no meu Instagram, arroba isabuzi, tá rolando um sorteio de um ukulele muito parecido com o meu. Vai lá no meu Instagram seguindo as regras e fazendo o pré-save e você já tá participando. Muito obrigada família, vocês são parte disso e eu sou extremamente grata a cada um de vocês. E essa conquista não é minha, é nossa. Beijo!